Hoje em Nerdista nós temos Isadora Jaime em Arquivo Confidencial! Ai caramba! Eu sou Isadora Jaime e este é Nerdista! Olha, com a abertura dessas, tinha que com esse programa precisava mesmo da ilustríssima presença de Gabriel Pavetitos, né? E hoje o programa vai ser diferente, ele vai ser o especial estrelando eu! Eu mesma! Olha que legal, gente! Quando você é babaca, você ganha um programa só assim, olha que divertido! Então eu separei uma coletânea super especial pra vocês, os meus melhores momentos do Nerdista e espero que vocês gostem! Gravar pro Nerdista é divertido, mas pensar nessas aberturas nem tanto! Olha, a gente tem muita abertura legal aqui, mas acontece de termos aberturas com Is, no meu caso são várias! Com a altura de um hobbit, mas sem os pés peludos, eu sou Isadora Jaime e esse é o Nerdista! Tem muito o que falar, né? Bença, vó! Eu sou a vó, eu sou o Marcos Lázaro, eu sou a vovó Jaime e esse é o Nerdista! Dentista! É uma verdade universalmente conhecida que um zumbi, uma vez em posse de um cérebro, necessita de mais cérebros. Mas não era um homem solteiro, possuidor de boa oportuna? Existe zumbi solteiro, não? Não pode ser! Eu sou o Marcos Lázaro, eu sou a Isadora Jaime, o livro não é minha praia e esse é o Nerdista! Eu sou o Nerdista! Venha a Sheilong para realizar os nossos desejos! É só isso? É o herói que você vai conseguir, seu babaca! É, também né? Só conseguir juntar cinco esferas, então tá valendo! Eu sou o Marcos Lázaro, eu sou a Isadora Jaime, e esse novo logo da DC, hein? Desceu o Nerd! Não só a gente, mas a galera também desceu o cacete! Desceu a mamurada! Não, Mari, essa não desceu aqui não, decepcionou! Você sabe que o Nerdista é governado pela zoeira, mas de vez em quando a situação pode ficar meio estranha. Eu gosto de aprender trava-línguas e palavras bem compridas, por isso que eu comecei com o Nerdista! Caramba, hein? Caramba, hein? A minha bebida... O moço, tô fazendo meu trabalho aqui, dá um like! Só tô com cartão, tem jeito! A gente passa cartão, moço, por favor! É novidade no mercado agora, né? É, aproveita e se inscreve também, moço! E se gostou, comenta! Por favor! O Nerdista disse que queria ser a garota esquina, aí você fica me ajudando aqui. Como é que é? Pera aí, como é que é? Editor, guarda isso pra vida, editor, por favor! Imagina assim, Star Wars é uma vaca, aí você é viadinho, vem, pega nas tetas e... Aje teta, não vai nas... Para, gente! Que coisa! Parem de tentar explorar demais a fonte! Ou no caso do meu resumo aqui, a vaca! Eles podiam fazer um monte de histórias alternativas, Mas querem ficar sugando, sugando... Ih, até enrolei, olha! Eles querem ficar sugando a teta do Han! Que ótimo! Que raiva! A teta do Han! Eles... Você tá emojando, eles pegaram a teta do Han, né? Não tô, não! Continua o seu texto! E se ele morreu? E se ele virou tapete, tipo, lá do negro da força, resolveu fazer e fazer aqueles... A parte do vídeo, né, que a gente se diverte um pouco tirando com a cara de vocês. Foi do Felipe Lima esse comentário. E ele disse o seguinte... Isadora, você me engravida? Não! Você foi com o dedo, né? Meu Deus! Mas não me engravida, né? Meu Deus! Agora eles têm que melhorar, pelo menos com o último filme do Superman. Eu gostei bastante! Só um mosca, gente! Foi mal, galera! O nerdista é paz, amor e unicórnios. Não é nem sempre, né? É um proverso, porque ele está dividido, né? Com relação ao visual da Scarlett, que eu também não gostei muito. Eu adorei! Eu amo! Mas como é que isso funciona? Vai se passar o filme, o começo do filme, na década de 1910, e pela foto que saiu dele com o outro personagem, eles estão com roupas bem típicas de época. Tipo novela da Globo! Só que mais... de época. Eu ainda não vi o filme, eu só vou assistir Sado, então estou correndo de spoilers. Posso contar quem morre? Com a boca! Eu escutei críticas de que os trailers são melhores que o filme. Com a boca, Marcos! Eu posto os comentários da sua mãe quando ela não fala de você neles. Tirando o fato de você falar Jared ao invés de Jared, qual é o nome dele? É, eu acho que... Jared! Jared. O motivo de eu estar fazendo esse vídeo totalmente especial para vocês hoje, é que o celular do Panfeitito está tocando e atrapalhando a renovação. O motivo de eu estar fazendo esse vídeo totalmente especial para vocês, é que eu vou anunciar minha saída do Nerdista hoje. Olha, foi uma jornada muito divertida, eu gosto muito do projeto, gosto muito de ler os comentários, gosto muito dos zoando os comentários que vocês participam, dos elogios, das críticas, então vou sentir muita saudade de vocês. muito obrigada, gente, a produção, obrigada pela oportunidade, por me fazer um pouco mais mestre na zoeira e na babaquice, por ganhar o meu próprio selo babaca que vai estar em algum lugar da tela e eu acho que ele vai sacanear, por fazer assim ele vai para o outro lado, só para me sacanear. Eu queria agradecer a todos, o Marcos, que não está aqui porque ele está atrasado, mas eu queria agradecê-lo também, por ser um co-host maravilhoso, e a minha batatinha que é a Mariana Gramacho, que também está atrasada, porque uma vez na vida tinha que ser pontual, né gente? E aproveitando, né, que eu vou sair do Nerdista, eu vou levar essa, esse aqui, vou levar isso aqui, vou levar aquela prateleira inteira e põe na conta do Nerdista para pagar, essa é a vantagem. Não! Mariana, tu achando que a Isa quer sair, porque até hoje a gente não fez a prenda dela de entrar no Nerdista, hein? É verdade, mas a prenda dela vai ser jogando aqui. Meu Deus, sério! Eu vou te socorrer em avião e você tá me tratando assim, batatinha, que falta de respeito. Eu fico nervosa em momentos tristes aqui. Aí ó, a exterminadora de representadores, ó! Episódio de Halloween, gente, vai assistir! Mariana ataca novamente! A gente queria deixar aqui o nosso muito obrigado por esse tempo que a Isa prestou aí ao Nerdista, né? Principalmente comigo. É... Babaca! Total! E foi muito legal trabalhar do lado dela, espero que ela ainda participe em alguns vídeos aí no Nerdista, sempre que puder, sempre vai estar sendo convidada. E quais os planos pro futuro, Isa? Mendigar, talvez? Tem, você tem as opções do Alan, tá na área pra você poder olhar lá. Ah é, olha, a lista de emprego do Alan agora vai ser bem útil, hein? Mas agora vamos encerrar esse vídeo aqui pra gente fazer o Botafo... Ih, pra contar pra ela... É... Tchau, gente! Ó, um abraço coletivo aí da galera do Fuga, porque o espaço... O espaço é pequeno! Tá tão triste, acho que eu tô matando alguém aqui. Desculpa, desculpa galera! É a minha... É uma loucosa! É assim que a gente encerra essa... Essa história aí do Nerdista. Tchau! Tchau!